Não, 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 Maurício, calma, não faz nada, calma, calma. Que isso, mãe? Eu só ia parar minha franja. Ai, graças a Deus. Não, não para não que vai ficar pior. Não, não, não. É, a mamãe tá falando que você... Tá, você é... Tá, 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 tá. Não, mãe? O que é criança? Linda. Lissa, é boa ou é uma coisa bela? Dá, 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 dá. Ah, é verdade? É, não. Sim! Sim, 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 muito linda. Jura! Que lindo! É. Linda. É linda mesmo. Mãe, então é muito linda. Cara, foi difícil pra cacete. Nossa, o contrário é a vontade do meu corpo. Que isso, mãe. Sou a filha. A tua filha? Queria ver se fosse tu. Ô, por que que tá se vestindo assim, Ozzy Osbourne? Você vai pra onde assim, Brit? Meu Deus do céu. Alguém tira o fone do ouvido, senão ela vai ficar... Vai lá amarrar, tira o fone dela. Vou tirar não, vai você. Eu nem me atrevo, vai que mó. Meu Deus! Calma! Brita! Brita! Para! Segura! Para! Me deixa aqui. Tá maruco? Me dá a minha faca. Me dá a tua faca. Quer que eu faça um pãozinho pra você? Eu corto aqui, querida. Quer manteiguinha? Eu vou cortar aqui. Eu quero. Aí eu vou botar café. Fé, tá? Eu tô com café. Ah, tá com café. Bota café. Fefezinho. Eu quero ver tudo leite. Tem leite. Não tem leite. É bom com manteiga. Como é que tá? Querida. Tá linda. Eu vou tomar naraje. Vai aonde, linda? Eu vou tomar naraje. Sai lá. Gente, se ela for pra laje se jogar da laje. Gente, e se ela se afoga na piscina? E se ela se enforcar com o varal? Segura. Segura. Brita, brita, brita. Ih, gente, para! Vocês estão tudo esquisito. Tem certeza que é a gente que tá esquisito? Certo. Olha aqui, não vai pra laje não. Sabe por quê? O tempo tá ficando fechado, vai chover. Isso é motor de moto, né, gente? Tá o maior sol na naraje. Pra ir pra uma tempestade, eu pulo só. A crosta terrestre não tá legal o planetário. É o planetário. Tu vê aqui em cima? Eu não quero café. Tá ruim. Esse ponto tá duro. Filha, cadê a filha mais bonita? É tu. Bonito? A mais bonita é tu, Sarah. Não, é você. Não, é só eu. Você, Edri. Bravou? Ê, mãe! Aqui o presente pra filha. Pronto. Parabéns! Parabéns, mãe. Eu tô orgulhosa de você. Querido! Eu gostei. Nem lembro o que é. O que será? O que será? Um capacete, mãe? É. Gente, mas a Britney não tem moto, não sabe nem andar de bicicleta. Mas é porque eu tô estudando sobre bullying, né? E eu vi naquele filme o Extraordinário. Aí no filme o garoto, ele vai pra todo lugar, ele vai com um capacete, entendeu? Pra esconder. Cara, você estudou tudo errado. A mensagem do filme é o contrário disso, sacou? Meu Deus, mãe. Eita, que legal! Eita, lindo! Brum, 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 brum! Ih, deve ser a psicóloga, né? Deve ser, deve ser. Gente, deixa que eu atendo que eu tenho a coisa da dinâmica pra atender. Vai, vai, vai. Tá linda, meretando power hand em rosa. Hallelujah! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Bernadette, a psicóloga que chamaram, amiga de Maraia. Fala aí, fala aí. É Marraia o nome dela, né? Maraia da dupla. Maraia Maraísa. Não tem problema. Não tem problema. Tu tá coisando ela? Tu já coisou? Eu conheci ali a freudiana dela ali. A freudiana? É, tu que vai mudar a cara da minha filha, é? Não, não. Não tem nada a ver com mudar a cara. Nada a ver. Ela veio aqui pra ajudar na autoestima. Ela vai trabalhar a mente da Brit, a mente. Exatamente. Não tem como mudar. Não é isso? Exatamente. Mas você vai mudar da autoestima? Não podia ter uma coisinha melhorzinha pra coisar? Uma mulher mais ajeitadinha? Ei! Oi, Bernadette! Tudo minha mãe é boba. Minha mãe não entende. A paciente é essa aqui, ó. Não tô doente! Eu só vim aqui pra conversar com você. Eu não quero conversar! Não, mas a gente pode. Você pode ficar calada, né? Não pode ficar calada, não. Que eu paguei, ela vai falar pra cacete. Olha só, Graça, o meu trabalho é subjetivo. Muitas vezes não se vê, mas ele tá lá, entendeu? Não entendi porra nenhuma. Tá, eu prefiro que vê, entendeu? Então eu peço pra todo mundo sair pra eu ficar sozinha com a paciente. Tá, legal. Tá. Você está surda? Não vai. Ela falou pra sair? Meu Deus! Então vamos saindo? Ela acabou de falar, Carlos. É um tempo. Então vamos saindo? E você também! Oi, 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 oi! Brite! Brite! Como é isso aí? Pode ajeitar. Ai, só um chantinho. Não, 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 dona Graça. Não a senhora, não. É a Brite. Não tô caçada! Eu tô preocupado com a Brite. Ah, tu tá tão preocupado com a Brite, né Moacir? Tu não sai daqui do bar? Toda vez que eu fico preocupado eu bebo. É, realmente tu vive preocupado, né Moacir? Fala, Canário. Me vê aí um Guaraná bem gelado e uma coxinha. Boto na conta da graça? Que conta da graça o quê, cara? Eu que vou pagar. Ih, tu tá com dinheiro, rapaz? Aqui, rapaz. Conhece? É, que beleza, hein? Aqui, ó. Hum, delícia. Cara, o que as fotos da Brite estão fazendo aqui no teu celular? Ih, tá maluco, cara? Quem mandou você mexer no meu celular, hein? Ah, agora eu entendi. Você que tá fazendo essas montagens com a Brite, não é? Eu? Eu não, pô. Lógico que não é ele, Moacir. Tu não tá vendo que isso é coisa de profissional? Ele tá muito bem feito, rapaz. Ele não tem capacidade pra fazer isso, não. Peraí, você tá mentirando, cara? Claro que eu tenho isso. Foi eu que fiz. Eu sou geek, cara. Você conhece Hack, sabe o que é isso? É mexer nos aplicativos, fazer tudo, montar isso mó fácil. Cara, tu é muito burro, rapaz. Eu tava jogando verde, rapaz. Eu, hein? Ele caiu. Ele caiu que nem um patinho. Olha aqui, a sua mãe vai saber disso agora. Não, Moacir, por favor, cara. Não fala não. Eu te pago uma cachaça. Peraí, eu não me vendo tão fácil assim, não. Duas, então. Aí tu pegou pesado, né? Oh, meu dedo! Desce de uma cachaça, meu dedo! Como é que é, minha filha? 20 minutos se passou e a cara dela continua igual. Como é que é? Mas a cara dela não vai mudar, dona Graça. Eu não sou esteticista. Ah, é? Eu sou psicóloga. É uma mudança interna. Entende? Então eu preciso que a senhora saia pra eu poder continuar meu trabalho. Ah, uma palhaçada. Quem vai sair daqui da minha casa é você. Pode sair. Eu posso até sair, mas eu quero meu pagamento. Pagamento porque tu não fez nada. Ué! Mas se eu sair da minha casa... Nossa, que bolsa difícil. Eu sair da minha casa, eu sou uma profissional, eu não tenho culpa se a senhora não quer deixar eu terminar o meu trabalho. Ah, é? Então, muito bem. Aqui, ó. Aqui tá teu dinheiro. O que é isso? Teu dinheiro. Ah, mas não tem nada aqui? É subjetivo. Qual o teu trabalho? Tá? Imagina que tu vê. Olha só. Palhaça. A senhora tá pedindo. Isso dá um processo. Tá. Eu vou lhe meter um processo. Tão querendo meter tanta coisa em mim que não metem, ó! Vou lhe meter um processo. Deixa o processo vir, meu amor! Deixa o processo vir! Que eu quero ver o juiz olhar pra minha cara! E ter coragem de me cobrar alguma coisa! Apa, porra! Ela tá achando que eu sou maluca! Senta aqui. Vou conversar contigo. Tinha esquecido. Deixa eu conversar. Fala aqui. Fala contigo. Eu quero falar um negócio pra você, Brito. O que você fala? Você nasceu com... Desfavorecida de beleza? Aham. É... Mas na vida nem sempre a gente é do jeito que a gente quer que é. Entendendo? Na vida nem sempre a gente pode ser do jeito que é. Pra você ver. O Maiko, ele nasceu com piruzinho e não queria. Aí amarrar e cria o piruzinho do Maiko, mas vem sem. Aí vai trocar, não tem como trocar. A gente tem que ser como... Entendeu? Deus mandou. Então se aceita do jeito que tu é. Seja feliz. Tira o capacete. Vai viver. Não, não tira não. Melhor não. Deixa, deixa, deixa. Ai, 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 moçinha. Ai, ai, ai. Mola, gente. Eu achei o meliante responsável pelos memes da Brit. Que absurdo. Como é que ele entra a dois? Eu não entendi o que ele falou. Tá dizendo que foi ele que fez a montagem da Brit? Pô, cara. Essa vez que tava cheia de dinheiro, né, amigo? Então você vai acabar com o teu dinheiro e vai apagar as fotos da tua irmã. Pega! Eu não vou apagar, mãe. Agora que eu tô ganhando meu dinheiro com a internet, tu apaga! Mic Jag 1! Mic Jag 2! Mãe! Mic Jag 2,77! Não, 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 não vou apagar, mãe. Passa pra Marraia. Passa o celular pra Marraia. Passa. Passa o celular pra Marraia. Passa. Marraia, passa pra Sara Jone. Me dá. Passa pro Mike, Sara Jone. Tá legal. Mike, passa pra mim. Tá. Eu não sei apagar. Passa pra Sara Jone. Sara? Passa pra Marraia. Toma. Marraia, apaga. Apaga tudo, Marraia. Acabou, apaga essa tareçada. E pede desculpa pra tua irmã. Eu não vou pedir. Vai, pede desculpa pra tua irmã. Olha, mãe, eu sei que eu fiz ela chorar, mas eu também fiz um monte de gente dar risada. Tá valendo, então? Ah, é? Olha aqui. Marraia, me filma aqui. Quero falar... Tá filmando, cara? Pera aí, vou filmar agora. Tá filmando? Tá aqui, ó. Quero falar pro canal do Mic. Isso daí é porco. Não toma banho esse palhaço, tá? Não sei o que que é, porque eu nunca vi comendo ninguém. Não sei se gosta de comer, se gosta de ser comido. E tem um monte de pôster de homem dentro do quarto. É de super-herói! Uma idade dessa com super-herói? Ah, por favor, né, Mic? Não tenho. Sinceramente, palhaçada. Acabou. Acabou, pode contar. Mas você vai queimar meu filme. Bosta, Marraia. Bosta, vou postar. Deixa quem matei o filme. Não adianta chorar, não. Não adianta chorar, não. Ai, eu tô chorando. Você não tá vendo? Tô vendo. Tá chorando, tá chorando, mas tem um monte de gente rindo, ué. Acabou. Costei. Qual é? Qual é o quê? O limite do humor. Deixa eu te chorar, mãe. Claro. Aquele casal era do sinal, mexeu comigo? É mesmo, é mesmo. Ai, eu queria o tanto beijar na boca, sabe? Ah, você irá encontrar um homem pra eu ficar assim, viradinha assim, viradinha assim com ele, ó. Sabe, mãe? Aí, de repente, quem sabe, dá uma viradinha no orinho e fechando o orinho assim, ó. Tá, deixa eu ver, quando tu for beijar o homem, quem vai fechar o olho é tu ou ele? Sim. Olha, mãe, eu me sinto uma pobre coitada, porque a única coisa que eu consigo beijar na vida é os travesseiros, né, de casa. É por isso, né? É por isso que os travesseiros estavam todos babados, né? E eu achando que era a babosa que eu passo, né? Tu tá usando babosa no cabelo? Não, na Chewbacca. Tá usando pra hidratar, só que eu durmo com o travesseiro no meio das pernas. Ai, mãe, que nojo! Que nojo por quê? Qual o problema? Tá tudo em casa, de saúde lá. Oiê! Oi, Brite. Caraca, Sunato, tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira, de roupa, sem roupa, com chinelo, descalço, com o pé rachado, peito. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brite? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato! Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estresse cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeado em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo aqui, chorar. Depois, assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonaira, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje, eu não queria te ofender, eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico, assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol. Eu conheço todas as eras, as músicas deras todas, ó. Minha garganta estranha, quando eu te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu ora meu pé, tu acha que era pequeno? Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora eu vou separar tudo de pontinho, vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brite, aí eu vou pegar as cuecas do Moacir, deixo junto com as da Marraia, deixar as calcinhas do Maicon, junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando, na hora que separar um montinho de roupa... Alô? Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom. Não vou passar recado pra ninguém, não, porque eu não sou garota de recado. Se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você, ó. Olha que eu sou tua mãe, hein, porra. Então tu vê como é que tu fala comigo, porra. Então, olha só, pra mandar o recado, tu passa lá nas vandinhas do seu Valdir e pega as compras que eu deixei paga lá, tá bom? Ah, não vai pegar, então não passa o recado. Ah, então tá. Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Beijo. Olha aqui, ó. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura. Olha aqui, tá? Eu estou cansado. Eu estava lá dentro, lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira, cara de que tu tem máquina de lavar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com tendinite. Porque a minha irmã está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ô, Maí, conta aqui pra Sonara como é que a Marraia era com o Dório Bebê e o Faria não acreditou. Qual era? Um menino. Ai, que fofo. Fofo até tu dar mamar pra ele. Que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de Marraia, eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meus mamilos. Aí eu falei, não, chega de mamar. Me deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com seis meses saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o seis meses. Voltou com doze anos. Nossa. De skate, gente. De skate. Dred no cabelo. Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive. Ela falou que vai chegar tarde, hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Peraí aqui, papinho. O que que é, Maico? Tá bem sem noção, né? Ó, sua rendícula. Deixa o sonar em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Vai, amiga. Vai. Vai, gente, te pedindo pra voltar porque eu tô querendo mais. Tô querendo mais. Ô, mãe. Mãe. Fala, Brice. O que que é? Quer dizer que eu tô com um problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ó, se for um problema financeiro, faz vaquinha online. Não é dinheiro, não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu precisava ser que tu me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Olha pra minha. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Não, mãe. Eu não sei o que que é. Uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta meu peito. Engordou pra cacete, sutiã. Não é isso, mãe. Para. Eu tô falando sério. Eu preciso entender o que que eu tô sentindo. O que que eu tô sentindo é por aqui, ó. É nessa região, né? Agora que vem de girar que faz assim. Eu não sei. Eu não sei se é gase. Mãe, eu tô falando pra tu. Não é gase. Eu tô apaixonada, paixão. Paixão proibida. Eu não sei o que que eu faço. Eu falo coelho. Eu não sei. Olha, no teu caso, era melhor que fosse gase. Mãe, para de chorar assim comigo. Porque eu acho que todo mundo tem direito de se apaixonar. Até eu. Olha, Brite. Bem, o problema é que o teu físico da rola, ele não... É injusto, entendeu? Brite, é injusto contigo mesmo. É uma competição de leal, brother. Ô, mãe, mas eu vou falar o meu caso pra você. A única coisa que eu tenho medo é do sofrimento. Cara, de que que é queda? Por causa de uma decepção? Ela dói. E tu acha mesmo que é uma pessoa que vai se encontrar contigo? Filha, vai se encontrar contigo. Toma ali um susto. Porra, cai. Tu acha que a queda pra ela não dói? Mãe, não é isso, entenda. Por favor. Não, não é isso, filha. Sério mesmo. Ela tá dando super pita. Diz que ela me quer. Ela fala comigo com o jeitinho doce. Ela mostrou a coisinha da budinha dela. Ela fala assim comigo, toda assim. Ela me chamou de gata. Foi com você mesmo? Só estávamos nós dois na situação. Tu acha que ela está sentindo algo sério por mim? Não, acho que ela está com um problema sério com ela. Não, mãe, não, não. Isso não está certo. Eu preciso colocar isso lá fora. Eu preciso dar, mãe. Ah, eu também estou precisando. Mas teu pai não levanta mais. Está igual o João Bobo. Quando tu pensa que vai... Tu não entende nada, né, mãe? Eu estou falando de dar, amor. Eu acho que eu preciso me declarar pra ela. Se declara no lugar escuro, vai te ajudar. Tá. Eu vou lá dentro. Vou pensar nisso. Me declarar no lugar escuro. O que é isso aqui? Ih, gente, os ingressos do cinema. Ô, gata! Oi! Não, eu estava falando com a gatinha que apareceu aqui. Gatinho! Olha uma apelhaçada, né? Ai, nossa. Água é vida, né? Nossa, eu tomei um banho tão delícia agora, gente. É mesmo? Ai, como é bom, né? Água caindo tchibum tchibum no corpo da gente, hidratando a pele, né? É bom que você hidrata a pele e seca meu bolso, né? Porque eu estou cada dia mais pobre, né? Mais pobre? Impossível, amor. Você já nasceu pobre, mãe. E parece que os filhos foram me deixando mais, né, Maico? Você sabe quantos quilos de água saem 40 minutos de banho? Nossa, eu fiquei todo esse tempo desligado. É, mas o meu relógio estava ligado. Porque hoje, e a partir de onde, de onde, eu comecei a cronometrar o banho de todo mundo? Me urinei. Mãe, eu tenho uma justificativa a meu favor. Hoje eu fiz uma faxina interna íntima, assim, total, sabe? Eu lavei tudo. Eu comecei pelo... Sem detalhe. Tá. Tá? Por favor. Calma aí. Se eu fiquei 40 minutos no banho, então eu já devo estar atrasado pro cinema, gente. Ai, eu odeio perder o trailer. É nessa hora que a baguncinha gostosa começa. Para tudo! Ninguém entra, ninguém sai. Cadê meus ingressos que estavam aqui, mãe? Tá aqui, ó, no meu... Para, sem detalhes. Cadê, mãe? Você não viu? Pelo amor de Deus, o que eu vou falar pro meu homem? Eu não sei nem quem fala por mim, eu vou saber que tu fala pro teu, porra! Mãe, tá entre nós. Você tá fazendo sacanagem com outros homens além do Moacir, mãe. Não, 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 não. Eu só estou fazendo sacanagem com os outros homens. A única sacanagem que o Moacir me faz é mijar na tampa do fácil. Nossa, eu fico puta! Eu fico chateada. Porque eu faço xixi sentado, gente. Eu sou bem. Aí eu chego lá... Uhum. Marca. Eu pensei que estava com hepatite. Vamos fazer uma casinha pro Moacir lá fora. Bora, resolvido, solto. Não dá um cheque. Tchau, menina. O que que tu achou do filme, gata? Tu curtiu? Ai, eu adorei, gata. Foi muito show. Eu vi... Ué! Ih, já tá fechado? O bar do canal já tá fechado. Gente, mas já é tão tarde assim. Passou rápido, né? Gente, eu não vejo o tempo passar contigo, gata. Que loucura. O que que tá rolando aí? Meu Deus. Amor, você chegou. Você demorou demais, amorzinho. Estava trabalhando, bro. Estou carregando o peso aqui. Vocês estavam aonde? Posso saber? Não é nada disso que tu tá pensando. Eu posso explicar. Eu tô pensando em nada. Tô vendo, bro. Olha aqui, ô marraia. Turaga a tua mulher, jogada aqui. Tu não quer saber dela. Tu não dá varor pra tua mulher. Aí eu vou aracar tua bichinha que estará sozinha. Sozinha. Entendeu? Leva a bichinha pro cinema. Leva o era pra ver um filminho 3D. Foi isso. Eu vou enfiar cinco dedos 3D na tua cara pra tu ver o que é 3D, brother. Caraca, Sonara. Tinha separado o filminho pra gente ir lá. Sabrina e Fernanda luta sem espadas, brother. Ai, vamos ver. Posso com vocês? Tá buscando sarna pra se coçar, hein, bro? Eu já tive sarna. Eu não estou falando sarna como se fosse cachumba que só dá uma vez. Sarna é igual pobre, brother. Dá toda hora ir pobre, sacou? Nossa, então eu sou uma sarna, sabia? Porque você vê 13 filhos ainda na comunidade. Quantas vezes eu não dei pra pobre? Olha aqui, eu quero saber o que tá rolando essa confusão que está tirando o meu desastrocego. O que tá acontecendo, gente? Que não me deixam descansar aqui? Olha aqui, descanso de velha morte. Ah, que linda. Falou a garotinha. Me diga uma coisa, vocês ficaram na rua até essa hora, Sonara? Eu te avisei. Eu falei que esse casamento não ia ser bom pra você. Eu falei. Ô, Geralda, em vida de casal ninguém se mete. Se mete. Ah, nesse casal ninguém se mete mesmo. Mas eu quero ouvir tudo. De cabo a rabo, hein? Ah, se depender da tua sobrinha, o que não vai faltar é rabo, né? E se depender da marraia, o que vai faltar é cabo, né? O que vai faltar é rabo, né? O que vai fazer no cinema com a Brit? Eu fui relaxar, né, amor? Você sabe que eu amo uma pipoca. Meu irmão, te dando Guaraná esse tempo todo, tu ainda quer pipoca, brother? Ah, eu também sinto falta de uma pipocona. Te entendo. E vou sair daqui, a coisa vai ficar feia. Vamos botar tudo as clara e vamos conversar com todo mundo e falar toda a verdade, gata. Que toda a verdade? Que falhaçada é essa, Brit? Fica de gata. Vamos, Carlos, o que é que tá tudo em tarada aqui? Vamos falar agora. A gente fala do sentimento pela rua, tá tudo certo. O que, gata? Que parada é essa? Tem outra mulher na história? Pode falar que eu sou forte. Tem, só um minutinho. Calma, é que eu tô vendo agora. Pode falar. Calma aí, tem, só um chatinho. Calma aí, pessoal. Tem sim. Fala que tem um... Tem sim. Faça pra dentro, sua fofoqueira, porra. Ai, me larga. Tá achando que eu não tava te vendo? Que pique pra hora de pobre é fechadura de porta, né? Eu só vim porque eu quero cuidar da vida da minha sobrinha, da sua Naira. Ah, é? É. Deve virar enfermeira pra cuidar da vida de todo mundo. Ai, minha gata, eu te amo, titia. Ela chamou a Geralda de gata. É gata. Qual é a tua, hein, sua Naira? Que a gente quer chamar todo mundo de... É isso? Quer de que tu me jurou, amor? Até ela tava mostrando a bunda pra mim? Lá no cinema tu fez assim na minha mão que eu sentia? Que isso? Tu é minha cunhada, gata. Mas aí tá me chamando de gata. Caraca, deve ser retardado. Ela chama todo mundo de gata, bro. Até o pipoqueiro. Porra, me dá uma pipoca doce. Gata. Me dá uma salgada, gata. Bota leite, gata. Eu achava que a única gata dela era eu. Se enganou à toa, Naira. Caraca, meu irmão. É sério mesmo isso, brother? Sangue do... Meu sangue. Carne da minha... Carne, brother. Era irresistível. Ela é, cara. Sim, cara. Olha só. Eu tenho pena de você, minha filha. É isso? É, tenho pena. Porque esse povo aqui é todo maluco. É uma família de louco, hein? Não fala assim, não. Essa família é muito unida. E também é amadorizada. Quase, 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 quase. Que liga por qualquer razão. Chega, vai embora. Vai, vai. Chega. Pode ficar. É família de maluco mesmo. Vai, é maluco mesmo. Vai, vai. É maluco mesmo. Vai, tem uma chubacona maluca aqui. Faz as pazes. O que é que houve? Fizemos as pazes. Vem cá, fala contigo. Filha, é bom. Tudo certo. Tá tudo certo. Graças a Deus. Olha aqui, tá tudo certo. O que é importante na vida é a gente levar um aprendizado para essa situação. E essa situação tem um aprendizado. Qual? Agora eu não sei, mas te mandamos por WhatsApp. Quero dar luz mesmo, quero. Só que para isso eu preciso transar. Cadê Wilson que não vem? Ela nem fala que chama. Daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Deus que não é de papar do cacete. Pode até te dar algum prazer. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá boa, sonara. E ninguém vai te amar, comente, amiga. Acabou a picaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você, ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro. O que é isso, sogrinha? A Brit me chamou, eu vim correndo. Foi, amor? Como é que você tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. O que foi? Eu sonhei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Píria, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor. Liga não. Ai, bem que eu queria uma sobrinha pra levar a aliança no meu casamento. Imagina! Uma bonequinha, gente. Cuidado, que choque também era boneco. Queria em Deus, pai, sogra. Amor, eu tava pensando assim, eu só penso nisso. Que ruim. Eles dois, correndo, porque você era gêmeo. Eles vão correndo aqui, eu só fico imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó, enfileirados os morfes. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia sair primeiro a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, não apoio. Eu não preciso da senhora, que eu acho que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega. Chega. Quer saber? Eu vou embora daqui, que eu acho que nem a minha mãe me apoia. Vou te confortar, vamos ali, vamos ali fora. Vamos, vamos fora. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Não vai pra tu, você não vai te desertar. Vai atrás de homem, hein, Brite. Os homens vai, as mães que ficam, hein, porra. Tu vai mandar ela pro deserto, sagrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco. Ai, que horror. Vou embora. E é isso, né, galera? E se você curte, compartilha. E se você tem o desejo de entrar no meu canal, manda um inbox, a gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual a tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Que barato. Ai, você virou blogueiro, Maicon. Blogueira, tá? Gente, blogueire, tá? Blogueire. Senta, mãe, senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar. Gritou. Gritou. Família, gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio. Pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Chupa. Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, Sabrina, querendo que eu vou... Que horror, por quê, querido? Tô falando de sacolé. Eu não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos. Mas fala, Maicon. E aí, dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, sim, sim. E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? A mãe que saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando, tadinha. Por quê? Ai, eu tô na crítica. Ai, mãe, com uma situação muito desagradável pra mim, eu me sinto até mal. Oh, mãe. Porra, ela tá querendo ter filho do Vilso. Porra. Oh, o que ela tá querendo? Botar um ovo? Love, né? Porra. Ah, não, gente. Não, eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe, um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro, hein? Uhum. Ó. O providencial em choval. Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado, tá sabendo? Correu. Mãe, onde a senhora está indo? Ai, eu vou falar pra eles o nome. Eu escolhi um nome pro filho deles. Ai, qual seria? Rishana. A filha nem é dela, senhor. Filha, vamos ter um nome pra vocês. Ei, ei, por que minha frosinha tá murcha, chorando? Ai, eu sou murcha. Ei, você quer que eu rega essa prantinha aí pra ver se ela fica... Ah. Rega, rega, rega. Poxa, Brite. Rega, rega, meu filho, por favor. Rega pra nascer meu netinho. Ah, tô dando por um netinho. Hã? Como assim, dona graça? Eu também não tô entendendo. Tu não queria que a gente tivesse filho? A mamãe errou pra caceta, sabe? Ai, eu coloquei a mão na minha confiança. Tá, mãe, eu te perdoo, mas eu continuo achando estranho. Olha, sogrinha, vou falar uma coisa pra senhora aqui. Eu te prometo, perante a Jesus Cristo, que eu, mais Brite, nós vai te dar o neto mais lindo de todos os tempos. Se tiver com saúde, ó, já agradeci. Vamos lá, ritmo, ritmo. Alegria, alegria. Vamos atrás de algo bem exótico. Uhul! Estamos aqui com a futura mamãe. O futuro papai. Manda beijinho lá. E é sem filtro, natural. É natural. Aquela ali é a vovazona, dona graça. Maravilha, a família é incrível. Mami, e aí? Já conseguiu os direitos autorais, hein? Do neto, das imagens do neto, pra faturar aquela grana na mídia? É o quê? Te devo enfiar a tua língua no teu cu. Mãe, para! A criança nem nasceu, já tá explorando. Como, Brema? Se os famosos já tá fazendo o Instagram dos filhos antes mesmo de nascer, pra poder até gerar uma pracenta. Mãe, eu não tô acreditando, sua mercenária! Visionária, que o olho de Tandera enxerga além do alcance. Mãe, mostra como vasta é volta. Vem arrasando, te sigo somando. Um brinde ao futuro papai, uai! Eita, vai com calma, frávio, que eu ainda nem plantei a mandioca na horta. Mas se não plantar, baixão, não coi. Eita! Isso? Margarete? Mas que diabo você tá fazendo aqui, mulher? Ô, compadre, quem é essa daí? Eu sou a ex dele, minha Wilson. Que ex, que ex? Foi só um caso, uma trans e nada mais. Olha pra você ver, você pega as mulheres, já fica doida com a gente. Você tá vendo essa barriga aqui? Foi você. Agora você vai ter que assumir. Puta lelê, mas vem cá, moça. Senta aqui, vai. Tô ficando bem andando de muito longe. Se quiser uma agulha, só pedir por conta da casa. Posso querer uma agulha? Ah, frávio, frávio, frávio. Muito obrigada. Tu não perde tempo, né, mureque? Quem é essa? É, é, é... Boa tarde. Ô, Brite, vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. É, ô, Brite, é o seguinte, aquela ali, é... O nome dela é Margarete. Ela é filha de... Fala, meu Deus! Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. É, é... Olha, tua colega! Não, eu nem conheço ela direito. Ih, aí, hein? Transou, né? Já embuchou logo, parabéns. Embuchei mesmo, eu tô grávidae do Vilso. Quê? Esse é o reis dele, né, Vilso? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Vilso? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida, volta aqui, minha vida. Calma, calma. A tua vida acabou de morrer. E eu tô indo lá dentro, enterrar, é hora. Tá tudo acabado entre nós, Vilso. Eu sou a mulher da fisioterapia, pô! Como é que é, mamãe? Mãe, ela quer fazer fisioterapia. Pelo amor de Deus, mamãe, eu vou cortar essa câmera interna do quarto dela? Não, desligar a TV. Desligar a TV. Gente, minhas postagens entram um sucesso. Vou te falar, sou boa? Não. Sou a tema. Humilde, né? Sou humilde. Acima de tudo, eu sou humilde. Mãe, tá fazendo o que aí? Sapatinho de crochê. Arroba o bebê de rosa e brite. Credo, mãe. Fala uma coisa dessa. Não, eu tô doida pra receber, sabia? Esse bebezinho aqui. Nossa, serzinho. Ai, serzinho de luz. De luz. Ai, filha, eu tô com a agulha. Ela tá chorando. Não, eu não sei. Essa senhora era que eu tava chorando na cadeira azul. O que aconteceu? O que que aconteceu, Brite? O que que aconteceu? A ex do Wilson apareceu, falou que tá grávida dele. Passada, soca. Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô misturando, Brite. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brite? Ela tá lá no bar, mãe. Eu vou lá. Eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no moro de shopping. Nossa, eu vou junto, porque isso é Brite, porrada e bomba. Bora. 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 E agora, quentinha. Eu peguei a minha quentinha, porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que é que eu não escutei? Que tava um pisoteio, eu não escutei o que você falou. Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade do Wilson. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ô, você me respeita, que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. Ô, sogrinha. Vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Porque você tá prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota. Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho. Olha que maluco. Não pode apanhar na barriga, mas na cama, porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia a tua mãe. É isso aí de uma graça. Quero ver arrumar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Tentinho, tu, porra. Para o almoço. Vamos lá bater. Vamos levar essa porra. Vem aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vamos lá, cara. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizado. Quero ver como é que vai ser. Espera, cara, cara. Estava me agredindo. Grito, cara. Quero que anda. Quero que anda. Quero que é bobo. Para. Para. Olha o que eu sou. Olha o que é bobo. Não está pensando aqui. Os três putadas. Os três sentaram aqui. Ouviu? Eu não vim de uma espécie para chamar de galinha, não. Olha que gentilha moldeiro. Gente, pelo amor de Deus. Estamos começando mais um programa, Coisa de Família, comigo, a Graça Rocha. Vamos lá, pode falar, desembucha e cuidado, porque a galinha velha sou eu. Então, eu tenho raiva de gente que comeu essa fraca, então. Tu quer falar, tu para, tu me faria para falar, amor, para uma produção. E a seca, a seca. Vamos lá, desembuchas. Eu, assim, vivi aí em Minas, né, para visitar a minha vovózinha. Aham, aí foi visitar a vovózinha, aí ao invés do lobo mau, que a gente comeu, foi o curupira. Sério. Numa dessas visitas, assim, eu dei de cara com o Vilso, na festa do piano lançador, não foi o Vilso. É, e o pirão foi lá, irá só a vaca. Vaca? Para, para. Para, porra. Pelo amor de Deus, ô porra. Eu não gosto de gritar, caça. Por favor, Vilso, você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Ó, destroncou meu braço aqui do nada. Me defende. Ó, sogrinha, o negócio é o seguinte, naquela época da vaquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margarete está falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá para quantos meses, essa criança? Tô para seis meses. Seis meses, tu não acha que tá pequena, não, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... é, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Ah, eu sei bem o que é isso, Vilso. Depois de quatorze filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente. Vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só me tinha um oh yeah, oh yeah, oh fuck, oh yeah, oh fuck. Era uma coisa nem assim mesmo, assim. Ele não tá lembrado, né? É o quê? Era uma coisa nem assim. Para, deixa. Deixa um pouquinho, pega essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margarete? Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela tiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela. E aí, ó, eu vou ter que sartar de banda. É, Vilso, fez as merdas, agora tem que assumir mesmo, viu, gatinho? Gente, olha, sinceramente, eu tô bem chateada porque eu já tinha separado as panelas tudo, sabe? Que eu ia dar minhas panelas de alumínio porque eu vi que negócio de... Ai, perdão, gofo feio. É, as panelas de vidro, que o alumínio tá dando problema no xixi, né? No grosso. Mas, gente, olha que bonito. Pelo menos o visto tá assumindo a paternidade, né, gente? É, obrigado, viu, Sanayra. Poucos homens têm feito isso hoje. É. Deixa eu ir embora. Ah, não, gente, vai de mim. Ah, não, porra. Ah, tem a mão de Deus, gente. Não, gente. Eu que eu diminuo, eu não tenho sono. Ah, vem. Britezinha. Vai, vai, vai. Ô, amor. Não fica assim, meu. Ah, mana, daqui a pouco você arranja outro. Vai, não vai, não vai. Ai, graça, rapaz. Não, 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 minha vida acabou. Não, 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 deixa, deixa, ela tá certa. Não, não, não. Eu não vi nessa vida pra ser feliz. Não, que pesado falar isso. É minha vida, minha vida é muito feliz. Eu vou subir, vou me jogar naquela janela. Não, Brite, não faça isso. Não, Brite, Deus. A vida vale muito. Brite, meu Deus do céu, gente, ela vai se matar. Meu Deus, corre. Pega a bolsa. Pela mão de Deus. Meu Deus. Ai, não, não, Brite. Não, Brite, não, não. Não, 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 não. Ah, Brite, Brite. Para, Cardi, que nem vocês não vão me impedir. Não se joga, pelo amor de Deus, que eu troquei um idiote, o porcelanato só. Oh boy, isso é muito injusto comigo. Cardi, que eu tô há cinco temporadas, Michael, tentando achar o amor da minha vida. Sim, Raila. Mano, o que eu só peguei de homem nessa cinco temporadas, eu teria que assistir tudo pra relembrar. Piranha, piranha. Piranha. Brite, permanece que o ângulo tá perfeito. Brite, você vai fazer isso por causa de homem, menina, não vale a pena. Não vale a pena mesmo que tá tudo despenado aqui de tanto que eu já peguei. Eu vou curar. Não, 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 Brite, não faz isso. Desce daí. Você tem que se valorizar primeiro, mulher. Ela tá mais desvalorizada que o real. Não adianta. Olha só, se o Wilson não te quer, não tem problema, você vai achar alguém que queira. Ai, Frávio, isso é uma indireça pra mim, não é? Tenho certeza. Tô descendo aí pra gente conversar. Eu só não vou apurar, cara do Frávio. Até agora que eu vou curar o tio. Ah, não, mãe. Se a Brite e o Wilson não acasalarem, a gente vai perder um dinheirão nisso, né? Não, não fala isso, não. Eu vou ter que resolver essa situação. Eu já sei o que eu vou fazer. O que que você vai fazer? Eu vou resolver esse problema. Mas eu não vou falar agora, não, porque eu quero manter o mistério pra pessoal não sair da TV. Entendi. Porque, na verdade, eu vou lá resolver esse negócio. Porque se o Maomé não vai à montanha, é porque lá não tem mototáxi, mas aqui... Pai, que fia é isso da minha grote? Jamais, tira isso da mão, não. Aqui, filha, deixa eu ver mamãe aqui pra caber. Mamãe não vai mais costurar coisa, não, sabia? Vai costurar agora biquinizinho. Eu vou fazer o novo crepe. Grão von Rio. Que linda. Mãe, eu amo o verão. Faça um biquíni pra mim, por favor. Ah, pra você vai ser ótimo, porque é só um fio que fica, né? Aí sustenta. Isso, só. Eu tô achando bonito. Vocês estão felizes? Tamo. Que bom que vocês estão felizes. Quer dizer que vocês estão vendo o sofrimento dos outros e não tem simpatia. É empatia que se diz, amor. Não, no caso dela foi simpatia mesmo. Que a gente teve que botar o santo virado cabeça pra baixo. Sonara que me ajudou, que eu não coloco isso ali em cima. E o santo... Se tem labirinjete. Hein? Se tem labirinjete. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar. Se você tudo der saudade, você traz felicidade, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce miel, meu pedaço de dor de céu. Agora a oitava. Eu não vou negar. Acabou o teu filho de francisco? Acabou. Que é isso, Vilso? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor. Tom, comprei pra você esse buquê de fruto. Mas, Vilso, e seu filho, gente? Oi? Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança, mas meu amor, meu coração é de brite. Ai, que lindo. Eu vou até voltar a fazer o sapatinho, sabe? Eu sei como fazer um rosa e um azul, aí a criança mesmo decide o que vai querer. Maravilhoso, livre, né? Liberdade. Mãe, responda pra mim aqui nessa lente, onde que a senhora foi aquela hora que a senhora deu uma fugidinha ali, hein? Eu fui falar com o Trincaferro, o filho da comadre Edith. Não. Porque eu fui, fui lá. A senhora foi na boca? Querida, que eu já andei em boca e com língua. Não, eu fui lá falar com ele. Fui lá falar com ele o outro dia. Eu falei, olha aqui, ô Trinca. Ajuda aqui. Levanta a ficha daquela putinha. Aquilo é puta, né? Aquilo é puta. Aí eu falei, levanta a ficha dela pra ver como é que ela tá. O que que ela tá fazendo, por onde anda, o que que come. E o que é isso? E não falou. Ele estava levantando a ficha. Uma ansiedade que não se cabe dentro de ti. Mas tá tocando o telefone agora. Eu vou atender. Uma ansiedade que não se cabe dentro de ti. A geladeira tá tocando com o nome. Deixa eu peço. Deixa eu peço aqui. Obrigada, Cunha. Gente, falou nele, ele liga. Oi, Trinca. Só um sujeito que a gente tá chamando de falar de vídeo. Ah, é chamada de vídeo. Aham. Tá. Oi, Trinca. Aham. Aham. Tá baixinho o volume que a gente... Querido, eu tô fazendo leitura labial. Ah... Porra, eu sou Tadeu Schmidt, eu leio o VAR. Aham. É impedimento. E olha lá o que o juiz tá falando. Filho da p... Ok, obrigada, Trincaferro. Olha, ele me falou tudinho. Ele me falou que esta mulher é uma golpista. Ah, não. Sim, sim. Sim. E tem mais. Ela vem colocando barrigas falsas ao longo de três anos. Meu Deus. Deus... Ela é a grávida do Taubatel. Exatamente. Ela foi desmascarada no programa da concorrente, que eu não posso citar o nome da empresa. Mas realmente ela é. Tá? Então vamos... Checa isso. Ela tá querendo babar na vida. Como é que tu caiu no gol que tem? Ô, Vius. Ô, 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 Vius. Vamos lá em casa comigo que eu já tô fazendo todo um enxoval muito bonito, bordando os sapatinhos para você. Que legal. Ô, querida. É só cuidado que sua barriga tá torta. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa barriga. Olha lá. Olha lá. Uma vagabuno. Põe pra correr. Põe pra correr essa foguja. Põe pra correr essa vagabuna. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Chegou a minha filha. Vamos embora. Vamos embora. Vem força e pegar ela. Vem lá. É minha filha, 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 é minha filha. Ai, meu Deus do céu, ela tem uma balinha de coco, olha assim, meu Deus do céu, ela tá linda, seu beijo no jardim, eu pensava que era despacho de córme da Mion, eu tô muito emocionado, gente, eu também, Brite, olha, você é a noiva mais, me faltou palavra. É linda que diz, linda, é, é, é teu dia, é importante que é teu dia, eu tô uma filha, eu tô uma filha. Calma, pai, calma, olha teu coração, hoje é dia de festa. Ai, meu filho, ai, marido, ai, eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos. Pode, pode falar, o que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem. Ô, Brite, e você também, tiranedite, afrodite e, como é que é o nome da outra? É, Judite, você também foi a única mulher da minha vida, Brite. Ah, tá. Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, bora, bora, bora. Ih, vou ser rápida, hein, eu preciso de um mercado ainda. E outra? Ih, não, 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 vamos, vamos, vamos. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora. Eu tenho, eu tenho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho. Você conhece? Tu mira. Ele é meu namorado. Uou, o que é isso? Ai! Ih, vixi! Segura pra ti. Ai, Deus abrindo. Ai, Deus abrindo. Ai, Deus abrindo. Ai, Deus abrindo. Vai falar pra casa, vai falar pra casa. Deus é o senhor? Meu Deus, o senhor tá no mal. Meu filho tá no mal. Meu filho tá no mal. Meu filho tá no mal. Meu Deus! Calma, meu Deus. Minha filha, 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 Britney, oi, Britney, oi, Britney, agora você tá aqui, né, seu cão, fazendo suas merdas com a minha filha, agora tá aqui, cão, ô, ô, Britney, cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha, pega um espelho, um espelho, pra quê, eu vou depilar minha Chewbacca, porra, pega o espelho, todo mundo vai pegar a porra do espelho, eu vou pegar, calma aí, Britney, olha aqui, filha, que mulher maravilhosa, graças a Deus, porra, conheço a minha cria, cara, tá tudo bem contigo, meu amor? Tá, tô bem sim, tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno, ei, filha, Britney, Britney, oi, a corna aqui é você, tá, só pra me deixar isso claro, mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora, eu vou lá fora depenar uma galinha, só o chuchinho, vai, 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 ela vai ver que com filha minha não brinca, não pode brincar com filha minha, só um xantinho, só um xantinho, esse risório é contado, tá bom, que horror não, que história é essa, tô com o vilso, hein? Pergunta pra ele. Não, pergunta, olha, tu não faz a maluca, não quer que a dona do hospício tá aqui, hein, porra, de onde tu é, hein, garota, que eu nunca te vi por aqui, de onde que tu é? Eu sou neta da Conceição de Churrasquinho, porque... Ah, família das pironhas, né, que aquela ali também gosta de tomar espetada na carne, né? Que história é essa, tô com o vilso? Pode falar. Querida, desculpa, eu só falo com o vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do vilso, tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Tu vai ver só, sua putona! Tu vai ver só, porra! E se ele é, né, eu mandei te correr, porra, volta aqui, vai ter casamento. Calma, graça, calma. E tu vai pra porra também, canário? Ah, pra porra, eu, hein, a porra da música tu não botou na hora certa, vai querer agora te... Porra! Eu me dei toda pra você! Sabe qual é? Você não vale nada, Milson! Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto, tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente! Na moral, anda logo, eu saguiço, não que vai ter um pruxador na tua orelha, palhaço! Ô, Brite, me perdoa, Brite, pelo amor de Deus, foi só uma puladinha de cerca, me perdoa, Brite! Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? Ele traiu mesmo! É, ele traiu, meu gerro, meu gerro, meu gerro, você pisou na bola, que decepção, meu gerro! Ai, amor, assim... Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza, sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho! Você tá fortinho pra tomar umas porradas, seu salvado! Gente... É isso mesmo, explica tudo, porra! Posso explicar? É, claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar. Senta aí, todo mundo que eu vou explicar. O negócio é o seguinte, eu e Brite, nós tínhamos brigado, você lembra, amor? Nós tínhamos aquela briga? Eu lembro, é que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu, aí a gente brigamos. Aí, eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja, beleza, tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja, de repente, a sacola rasgou e quebrou, aí as laranjas desceram o beco, tudo rolando, 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 niquei, eu baixei pra pegar uma laranja, quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira! Quem? Como é que ela chama? Zumira! Eu não leio nem o no dessa mulher! Tu é solso! Eu não aguento, querido! O que é? O que é? Nem que eu pego uma laranja que eu olhei aqui, que ela olhou aqui, que nós olhamos um pro outro, ela foi e me beijou, e ela nem beija bem, a língua dela é dura igual esse pau! É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar, olha, Vilso! Que arrependimento! Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua causa! Nossa! Também não sei! Olha, Vilso, vai embora daqui, vaza! 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 Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza! Sério mesmo! Respeita a minha irmã! É sério? Aham! Não, você errou feio, dá licença, não! Vaza, rapaz! Vaza, rapaz! Vaza! É sério, tá? Vaza, rapaz! Foi muito feio o que você fez, Vilso! Isso não acerta! Na boa, na boa! Ô, Brite! Oi! Vem cá, deixa eu te falar um negócio! Fala! Bem-vinda ao clube, cunhadinha! Na boa, na boa! Não piora as coisas, não, Brato! Eu não tô falando com você! Eu não tô falando com você! Eu não tô falando com você! Vem cá, meu trauma, cara! Gente, vamos ficar na boa aqui? Enquanto vocês estão saindo na porrada, eu vou resolver essa situação. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa. Ameneghel! Ameneghel! Bora lá, mãe, vai lá! Eu vou ficar com a Brite! Ai, meu Deus! Olha aqui você, seu caipirinha de bosta! Tá? Olha aqui, eu estou puta contigo! Eu quero meu dinheiro todo de volta que eu investi nesse casamento! Eu estava juntando para fazer uma reforma íntima na minha chubaca! Mas pra que você queria fazer reforma íntima nessa chubaca? Porque só tem duas mulheres da minha idade que ainda é virgem! Eu e Angela Birmark! Olha aqui, sogrinha! Eu vou te pagar tudo! Eu vou te pagar tudo setavo por setal! Mas antes, eu queria pegar dinheiro, sabe pra quê? Pra fazer uma reforma nesse coração aqui! Que tá todo destruído, tá? Sogrinha! Tá bom! Tá bom! Você parcela pra mim, pelo menos? Eu vou parcelar assim! Eu vou começar a falar a tua cara, depois eu vou te feio, depois eu vou te feio... Olha, viu, Sol? Tu não me faz esfregar essa tua cara nessa piscina de lixão, hein, seu porra? Ai, ai, graça! Vai ou não vai? Tu tá quieta tu também, porra! Tá aí, já paguei 35 reais a área dela! Olha aqui, eu vou lá fora! Eu vou lá catar essa mulher! Eu vou lá na piranha, avó! Pera aí, pera aí! Onde é que você vai, Sol? Eu vou na piranha da piranha! Da avó da piranha, das piranhadas! Vamos lá! Grit, a gente tem que suportar as durezas da vida, sabe? Com dureza tu tá acostumado, né, irmão? Ah, mas desde cabretinha! Resiliência que a gente soma, sabe? É, né? Isso acontece nas piores famílias, né, Marraia? Pô, para com isso, brother! Fala comigo, meu tudão! Não vou falar, não! Ô, tudão! Não! Fala comigo! Tá mal! Tá mal, tá mal! Ai, para, para de chorar, Marraia! Pelo amor de Deus! Caraca, tava muito difícil! Ô, Brit! Brit! Falamos para de chorar! Brit, para de... É que não tava... Chegou a... Marraia, para de chorar, porra! Ah, porra, vamos parar com esse chororô, cacete! Que não tem defunto aqui? Só o pênis do teu pai? É, para com isso! Para com isso! Onde é que tu foi, Graça? Eu fui lá na casa da piranha da avó da Zumira, que também é piranha. E aí, o que aconteceu? A Zumira estava querendo... Porque a avó dela... Mandar ela embora! Ah, não! Ah, ela queria se encostar no viu, sua putona! Ah, o quê? Pra poder ter uma casa. Tá cristiana! Sem vergonha! Ah, você tá cretina igualzinho você, né, Marraia? Como é que é a Sonara? Não, gente, espera aí! Espera um instantinho também, né? Não! Não, a gente também tem o que ser justa! César! O que é de César? Quem é César? O rapaz lá da esquina! Não, gente, essa mulher não tem nada a ver comigo! Ela não tem compromisso comigo! Eu sequer sei quem era! Agora, Vilso, não! Vilso assumiu compromisso comigo! Ele que é piranha, ele que é safado! Sororidade se chama isso! Que lucidez! Não, eu gosto do discurso... Não desgosto do discurso dela, eu não gosto! Gosto? Concordo, aham! Mas acho que essa aqui nunca traiu também, né? Pois é, pois é! É, né, Marraia? Ué! Não, o próprio Moacir mesmo! Nossa, tinha uma época que ele tinha bolas arranhadas, de tanto que pulava cerca! Que isso? Não, tem necessidade de mentir! Não, olha, quando a gente é novo, tudo bem! Mas depois a gente perde o pique, não é? Ah, é, que aí vira pique e esconde! Que pra achar a porra... Gente, agora olha só! Eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira! O perdão liberta a alma! Mãe, que frase linda! Se você trairdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trairdes, de te trairdes também, de te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás. Que traição? Plantardes? Colherás traição a ti. Nossa, eu sei quem ia ficar... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça, mas... Bonitas palavras. Mãe, deixou sua filha mais... Ah, pronto! Ah, pronto! Olha que cara de barra! Não deixa ele chegar perto de mim! Calma! Vamos proteger! Não chega perto de mim! Eu vou proteger! Com licença, família Menegue. Eu não vou entrar nessa energia da raiva! E do Anki! Sabe, Brit? Eu não vou! Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Pablo Fábio de Melo! Ah, é! Entendeu? Falando muito sobre a família, sobre o amor! Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse anjo! Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneguel? Bravanel? Bequê? Meganel! Meganel! Que o negócio é o seguinte... Meu coração tá destruído! Igual a reputação de Maico aqui no Morro! Vocês estão me sacando provas! E é por isso que eu vim te pedir, perante a Jesus Cristo... Isso aí, mãe! Eu vim pedir seu perdão, meu amor! Você me perdoa! Pensa! Pensa bem! Sim, mãe! Não! Perdoa! Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho que vale a pena! Pronto! Você me perdoou, Brit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha! Que isso, Brit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida! Vai, vai, vai! Perdoa, vai! Vai, vai, vai! Perdoa! Perdoa! Eu te perdoo! Ai! 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 Não vou parar! Ai! Tá emocionado! Vamos aproveitar ai esse clima, bom? Você me traz sorte É o meu talismo Sonho com você Quero ter você Todas as maiores Ai, cantando Vamos surfar nessa onda aí Vamos pegar esse tubo, me perdoa Só se você me prometer que não vai mais fazer besteira, Marraia Pô Nunca mais Eu vou Eu acho bem difícil, né? Acha bem difícil o quê? O que é? Eu tô falando contigo? Ah, tu vai querer Eu tô falando contigo Eu tô falando contigo Eu estou pagando a mesa, filha da puta Eu prometo, Marraia Ah, então Eu perdoo Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra todo mundo ouvir Você tem que saber também Eu fiquei com a Dulce também Eita Tudo bem, gente Aprendi com a sogra Marraia, até eu peguei a Dulce Ah, tu pegou a Dulce? Então, relaxa Tu ficou com a Dulce? Claro que não Se todo mundo pegou a Dulce, tá beleza Não, eu peguei a Dulce Não, não, não Não, não Não, não Não, não Toma, mãe Vamos pra frente Eu adoro final ferente Gente, vamos lá que eu tô doida com o meu risoli Vamos fazer descasamento? Vamos, vamos, vamos Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Simbora, meu povo Eita Eita Ei Ei Vamos ver o meu encerro Ei, mulher, corta Tá começando o casamento O que é isso? Espera aí, a música A música A música, Canário, vamos lá? Finalmente, né? Vamos lá? Vamos, 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 vamos! Então eu declaro vocês marido e mulher, mulher e mulher. Calma aí, calma aí, tem mais um. Parabéns, parabéns. Tem mais um aqui, você aceita mulher com dois maridos? Que? Eu trouxe isso aqui na foto porque ele não tá presente, é Moreira. Então marido, mulher e marido. Isso! Parabéns! Ai, gente, eu não sei caso de quê, mas hoje o dia tá tourindo. Não tá a parar. Chega na maciota, filha. Ô, Moinha, por acaso, tá, assim, como quem não quer nada, tu não tá se lembrando que dia é hoje, não? Pera aí, vou te dar uma dica. É dar um negócio de aniversário. Aniversário do mercado, corre, Kelly! A promoção da carta e semana da verdura. Caraca, mãe, tu leva do aniversário do mercado, tu não é capaz de levar do aniversário da tua própria filha. Gente, ela esqueceu o dia que eu nasci. Foi um dia marcante pra cacete, pra mim e pro médico, ninguém esquece. Meu Deus, que absurdo! Esqueceu o aniversário da própria filha. É, só não esqueça que a tia Nascença foi embora, aí deixou o rabicó. Mas tu quer ver? Essa bugosa da cuca. Parabéns, Brit! Tás pensando em fazer o quê pra comemorar teu aniversário? Ai, Pará, tu sabe que eu vim com Maroquinha com esse teu jeito rude? Grosseiro, rústico mesmo de chorar comigo e me excita. Será, Pará? Acho que a gente pediu fazer alguma coisa já que o verso não tá aí. Será, Rorão? Parabéns, Felicidade pra você, amor da minha vida. Só de te ouvir já me deu uma doce pra ligar. Ai, Maria, parece que é sem graça. Ai, amor, eu não acredito que tu lembrou. Você acha que eu ia esquecer do dia que Deus colocou no meu jardim a fro mais linda desse mundo? Mandacaru. Quem que é a estrela mais bonita da minha galáxia? Quem? Só eu. Essa aí é o buraco negro. Eu vou-me embora na verdade que daqui a pouco passa o cometo Warley. É, é Harley, viu, Sogrinha? Não, o Warley é meu vizinho aqui. Que tem ali um cometão, que é um... Ah, deixa eu falar. Só cantou. Só cantou. Vou cantar outra. As coisas... Minha física. Ah, porra, toda hora. Já é de manhã. Agora esses dois cão resolveram coisar. Tô cheia de fome. Eu tava ali que nem uma vaca pra comer. Ai, não tem nada na cozinha. Michael! Ô, Michael, porra! Meu Deus! Meu Deus! O que é que tá acontecendo, mãe? Meu Deus, o que é isso? Tá pegando fogo na casa? Não, tá com fogo aí no rabo. Devia ter um fogo no fogão. Tô cheio de fome. Eita, você estragou a minha gravação, sabia? Você gritaria. É, só se eu não estrago tua cara. Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, Maikinho! Bom dia, Papito! Que dia lindo! Bom dia, amor! Te amo de paixão. Tá, meu Deus, mano. Tá bom. Tô morto de fome. Com comida? Não, não tem. Tá morto, enterra e vai. Ai, Moreira, deixa passar, amor! Desculpa! Ele tem uma mania que se esparramar, porra! Desculpa! Ai, que velho... Vai pro fogão. Não posso, mãe. Estou trabalhando. E trabalha numa paciência, né, Maikinho? Amor, eu consegui um job num site gay e fiquei responsável em produzir umas fotos com as bis aqui da comunidade. Ah, por isso que não tem almoço. Porque tá cheio de pão com ovo por aí. Que isso, mãe! Olha, não vai ouvir a minha comunidade. Desculpa, desculpa. Você e tua comunidade. Eu estou errada e reconheço o meu erro. Tá certo, sim. O trabalho dignifica o homem. Eu te amo de paixão, tá? Já a falta dele mumifica, né? Aqui, a munha. Eu convidei, mami, uma drag amiga minha pra fazer uma sessão de fotos. Ah, é? Você deveria chamar drag, ó. É pra fazer uma fascina na casa. Porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Poeira pura. Tá vendo como é que está? Tava igual o saco do Moreira. Todo craquelado. Lá vem, mama. Para tudo, Brittany Mills. Boa noite. Boa noite. Eu mesma vou organizar uma festa para mim mesma, comigo mesma. Cartica, que eu sou ousada. E não me convidaram, hein? Pra esta festa pobre. Bem, parabéns, Brittany. Parabéns. Parabéns, Brittany. Eu te amo, anjinho lindo de paixão. Demais você. Falso. Sua falsa. Cartica, que ninguém lembro que era meu aniversário. Estou. Mas tudo bem. Estou aberta a presentes. Eu não espero meu aniversário para entrar presente, não. Porque se... Ah, senão a chubaca estava aqui, ó. Deprimida, né? Deixa eu falar uma coisa. Fala, fala. Agora tem uma condição. Todos os membros da família vão ter que ajudar o vício a organizar a cartica que ele não vai dar conta sozinho. É, Bisto, né? Claro que eu vou dar conta de fazer sozinho. Você esqueceu que eu sou touro bravo. Pronto. Começou o rodeio, né? Claro. Queridas, não vão poder contar com a rainha do gado. Desculpa. Galope! Olha aqui, a putinha da rainha do gado. Tu vai até o teu Jequitibá? Tu não me zenga, não, palhaça. E tu não desconversa, não, tá, mãe? Cartica, que tu também vai ajudar. Olha, eu posso ajudar também. Só não posso pegar peso que eu tenho hérnia. A hérnia dele aparece quando ele tá nu. Quer um carocinho. Para! Ela não tá esqueceu que tu existe só se lembra de sentar. Quem que é, minha friquitinha, que tá fazendo aniversário hoje, hein? Para! Meu bachininho do mato, razão da minha sentite, tesão! Oi, ô tesãos! Ô tesãos cãos! Tem condição de vocês parar com esse negócio de querer acasalar em público? Que tá sendo um atentado à vista do pudor? Ih, sogra! Ó, te falar um negócio pra senhora que eu não vou aceitar pé-neta no aniversário de Britney, não, hein? Então vai fazer lá dentro, porque já tem uns pé-neta, né, ô Dez? Até que eu ia gostar de uma festa mesmo. Tá bom, eu vou te convidar pra minha festa, mas, ó, tem que levar um prato de salgado ou doce é a bebida que tu beber, hein? E de presente pode me dar, sabe o quê? Um crédito pro meu celular. Amor, vamos? Vamos. Vamos brindar. Tem, tem muita coisa pra fazer. Eita! Você vai ter o melhor aniversário que você tá tendo em sua vida. É linda a casa dela. Ai, a minha festa vai ser muito linda! Vai ser a mais linda do mundo, vai ser seu aniversário. Viu, senhor? Suzy Brasil, a rainha do Rodoanel? Que veio de Mato Grosso passando com a Pina Grande pegando um atalho pro Botucatu? Eu mesma, em carne e osso e longo cedo. Jesusio! Mulher de Deus, tava morrendo só da doce. Dá cá um abraço, fiada! Gente, garoto, você não mudou nada! Que pena dela! Desculpa, desculpa interromper, mas assim, você conhece da onde? Frite de Deus! Essa aqui é a Suzy Brasil. Eu trabalhei de faxineiro muito usando a boate que ela fazia. Show, não é, Suzy? Faxineiro só não, né? Você fazia juntudo. Aqui, aqui, aqui! Trabalhei muito em boate também. Muito boate! Holiday, Bolero, Gruta Azul, Vermelho 27, Rua Alice, Tempo Bom, saudade daquele cheiro de... Saudade. Ô, Moreira! Muito obrigada, eu só tenho que te agradecer, Cardiga, você acabou de alimentar a família de pulga que tem atrás da minha orelha. Gente, eu tô soltado. Quem geria e viu-se trabalhando numa boate gay? Manda, me coloca no cabide que eu tô passada, sofa! Suzy do céu, mas que saudade! Eu amava, viu, gente? Ai, meu Deus! Gostou? Tu varou que saudade! Que isso, né, Frô? Tu não tem vergonha no meio da tua cara, não? Tu tá cantando Otamuré no meio da minha casa? Pera aí, gatinha! Quer dizer, garota... Sei lá o que que é. Tu tá entendendo tudo errado, tá? Brite, desce da van, não viaja! Quem vai descer da van é ele! Pode descer da van, vaza! Ô, Brite, mas e seu aniversário que eu tô preparando pra você, Brite? O que tu vai preparar agora é o verório pra comemorar a morte do nosso relacionamento, Cartier. Acabou, morreu, vaza daqui, ó! Ai, licencinha, que eu vou ao banheiro. Onde é o banheiro? Vai! Vai no banheiro, aproveita, puxa a descarga e desce junto, oxitara dos infernos! Vite, para! Vai encender a minha vida! Tanta pessoa no mundo pra me apaixonar e eu parei em você Eu fiz só me arrepender Ai, ó, aqui é a chave do banheiro, vai, rápido! Vem, vem, vem! O que que houve quando pira? O que que houve? Toma pernada ou sacia? Ô, sogra, essa vida é injusta, é demais! A Brite entendeu tudo errado! Ah, gente, tadinho! Certeza que deu merda! Qual é, meu camarada? Quem já viu eu me chorar? Toma jeito! É frouxo, hein, véi? Frouxo é sua rodela! Deixa eu te falar, tá precisando tomar um banho que tá... Quando você fez aqui, ó, sentiu ardido aqui no meu... a coisa da asa, tá? Esse escaba de hoje em dia, é tudo frouxo, fica chorando por mulher! Ó pra mim, nunca corri atrás de ninguém! Claro, quem corre atrás de tu é a polícia! Vai em cana! Tá, por falar em cana, eu vou pegar uma caninha ali especial que tem lá dentro! Ah, tinha uma cana, era boa! Catoapa que era bom pra tu saber aqui! Levanta qualquer um, só levanta a moreira! Opa, peraí, eu ouvi! Opa! Eu ouvi! Que bom! Eu ouvi! Que bom, Brau! Eu sou pica-pau, eu sou casca-grossa! É! Como você fica fazendo propaganda em canosa aí, é! Não fique não, viu? Isso faz mal pras pessoas! Que isso? Porra! Meu, hein! A Maria cheia de graça, prepara o figo, que lá vem cachato! E aí, Graça? Pelo visto a filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda, agora quem vai fazer a merda sou eu, ô porra! Agora tu vai ver a merda! Puta porra! Ô porra! Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar! Desculpe, mas eu vou chorar! Porra, tu não chuta meu pneu também não, ô porra! Ô, chegraça! Cadê o Chitão de Chororói? Foi chorar! Desculpa, ele foi chorar! Olha aqui, me dá um pouco também, esse negócio aí de que... dando uma coisa forte mesmo! O que, amor? Pra você, servidaça! Ah, pra porra! Ah! Ô, mãe! Ô, mãe! Ah, filha, mas é um atrás do outro, hoje tá um coisa... Eu não vou poder dar, filha, meu Deus do céu! Ô, mãe! Eu descobri que isso tá me sacanhando com aquela draga! E, ó! A merda aí! Falei? Ô, filha, você é bobeira! Isso daqui é coisa de passado! Ué! Por que você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué! Não é coisa do passado, mãe! Que acho que é que eu escutei ele falando lá no cantinho do sofá combinando um negocinho pra depois! Depois? É! Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso, véi! Vamos! Vambora! Vambora que eu não vou deixar... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar com a draga... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ah, ela tem mãe, hein? Ué! Ela tem mãe... Cadê o cão? Cadê o cão? Ô, mãe, como assim? Tá maruco? Não, não é você, é outro! Quem é? Suzy? Tá no banheiro! Eu não quero ninguém... Falei que eu não quero ninguém usar a minha coisa, não! Não é pra usar meu chuveirinho, não, pô! Gracinha, meu amor! Ui, perdão... Já vi que o barraco baixou... Vou tomar uma lá... Dá licença... Vai, vai, que o barraco se baixa! Desculpa, tá? Vai, desculpa! Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, seu puto! Gente, que é isso? Cruzes! Parece até segurança de shopping, quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim! É o homem! Claro, porque você não sabe fazer as coisas, eu tenho cola com segurança... Eu já entrei em vários banheiros femininos com segurança em cima de mim! Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer privacidade? Chama no direct! Dá licença! Vai falar com ela! Tu deixa de ser cínica, cara, que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros! Vai lá! Deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros! Vai lá! Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, tinha chamado Cheilão, meu advogado! Vai lá! Cheilão não trabalha na vara! Ai, eu trabalho! E olha que nem fiz curso! É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha! Não, não tô falando contigo, é com essa! Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você! Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem e isso não foi mole! Porque o santo tava trabalhando e tava tirando... É hora extra! Aqui, ó, tão tudo deitado ali, cansado! Ô, mãe! Pô, para com isso, que aí tu me quebra também, cara! Eu tenho meus atributos! Gente, elas são muito engraçadas! São! Só rindo, eu tô quase murinando aqui! Elas são mesmo! Tá falando o quê? Tá falando o quê? Pronto! Tu tá de deboche, viado? Não, mas... Que isso? Imagina, graça! Que isso? Cara, é só porque vocês tão vendo coisa onde não tem! Eu tenho uma entidade que vê coisa! Do nada, ela tá crescendo! É, eu sou de mesa branca, sobe! Dá licença aqui, mãe! Vai lá! Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada! Tá de que que eu vi você cochichando, com o vissarinho no cantinho do sofá! Eu vi! Gente, para de pirar, menina! Isso não pode ser verdade! Aí! Como que não pode ser verdade? Não pode ser verdade! Minha própria irmã! Minha própria irmã! Ela tá te chamando de mentirosa puta! Agora... Para com ela! Olha aqui, ó! Mãe, eu não ia te ofender! Olha aqui, ó! A tua irmã não é mentirosa não, hein! A minha filha pode ser tudo, é cão! Mas mentirosa ela não é! Então tu vai brigar com ela não! Que isso? Eu arranco o seu cabelo todo, hein! Que isso, mãe? Isso é maneira de tratar uma artista de renome nacional, mãe? Que vem na sua casa? Você vai ficar a favor da artista de renome nacional? Eu quero que você ativar! Vai! 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 Pelo amor de Deus! Nossa! Sua mãe é louca! Que isso? Ai, minha amiga, me desculpa! Eu quero te pedir perdão pela grosseria! Nossa! Ih, ó! Então vai se acostumando! Porque isso aí nessa casa é normal! É normal se meter na conversa dos outros, né, Daisy? Fica na tua! Ai, gente, tô passada! Desculpa! Ai, eu tô até sentindo uma tacardia, uma coisa... Ai, acho que minha pressão tá caindo! Ai, tá caindo! Ai! Levanta ela pra mim! Levanta, amor! É, coelha ligada, tá? Contigo! Contigo! Médico não! Agora já mandei muita gente pra ver o médico, tá? Passou mal, chama o Samu! Ai, só se for Samu, Camilgar, imagina! Vassourudo! Ai, mas eu prefiro você, Saminha! Você tá brincando com o perigo! Adoro! Quanto maior o perigo, mais eu me jogo! Ô, Suzy! Olha a bosta que deu! Eu perdi o grande amor da minha vida! Não fica assim não, sertanejo! Não fica assim não, querido! Agora você vai ajudar a desembaraiar esse barai que você embaraiou! Mas claro, gente! O que você quer que eu faça? Vamos lá em casa do nosso convidão negócio? Ih! Ih, tem café lá? Que aí eu levo minha rosquinha! Paiassona! Vem cá! Paiassona! Não demora que a gente tem foto pra fazer! Viu, Suzy? Você tá aqui pra isso! Eu não tô acreditando nisso! Ai, não! Chora não! Enguala o choro que eu não vou chorar não! Ô mãe, tu não viu? Agora não resta mais dúvida, viu? Tu foi agarradinho com a Suzy lá pra dentro da casa dele! Não, eu quero mulher chorando! Você não vai fazer nada não, porra! Eu tô parecendo até político depois das 5, não trabalha, porra! Horário coisa! Briti, você tá entendendo tudo errado! Você tá vendo coisa onde não existe, mana! Tu é uma decepção pra mim, tá? Tu é sangue do meu sangue e tá adorado da bandida! Não é nada disso! Olha, mãe, é o pior aniversário do... Não, isso também não é não! Isso também não é do aniversário! Tu lembra aquele aniversário? Que a gente foi no madureiro shopping! Ah, sim! A gente foi, chegou na praça de alimentação, tava pra comer! E aí na hora do aniversário que a Briti chegou no corredor, todo mundo correu... Arrastão, arrastão, porra! Ah, não! Fica assim não, Britizinha, meu chuchu! Ih! Pera aí! Ai, tadinha! O chuchu tá xoxo! Ih! Tá soçando a palhaça! Ih, vamos parar com a releguminosa! Que o repolho tá roxo aqui! Ih! Ih! Olha, falei de repolho, lembrei! Eu tenho que correr lá no sacolão, porque eu fiquei devendo 10 real lá pro... Ué, tu fez compra no sacolão, mãe! Não, não fiz compra não! Peguei um empréstimo sem consentimento! Porque a caixa virou pro lado, peguei 10 real, cortei aqui, ó, não te fez! Meu Deus do céu! E você roubou o dinheiro? Gente, mas em Brasília eles roubam muito mais que 10 real e não devolvam! Gostou ainda... Hoje é um dia especial! Eu te dou um presente, você não viu nada igual! Olha que menino! Manda te ligar, comigo não! Quer ser rainha que eu te amo não chanta ação! Manda te ligar, comigo não! Quer ser rainha que eu te amo não chanta ação! Olha esse app aqui, Brit! É lacre atrás de lacre! Olha só isso aqui! Ó, boy fardado, suculento, procura! Já tá me desejando! Ai, que bom! Ô, Maiko, tu podia fazer um perfil pra mim nesse aplicativo aí! Nesse aplicativo eu não indicaria não, Brit, mas tem um pra você que vai funcionar que é lá do Paquistão! É mais uma coisa da burca mesmo, sabe? Gente, parou! Parou! Não quero ver ninguém de cara feia aqui, tá? Filha, tá fora desse... Tá! Ô, mãe, e aí? Tu conseguiu falar com o Wilson? Querida detetive do Fantástico, tá? Eles precisam me contratar, tá bom? Inclusive eu vou dar meu currículo pro Tadeu Schmidt! Opa, opa, eu ouvi, Gracinha! Eu ouvi, danadinha! Ouviu? Ouviu? É pra ouvir mesmo! Pra ver se tu se anima a me jogar na cama até eu gritar... Ah! 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 Mãe, foca aqui no meu problema! E aí? Tu conseguiu descobrir alguma coisa? Não, não fez nada! Ele não pegou a coisa da Cubastirra! Não pegou a Cubastirra! Ai, mãe, jura? Não! Tu jura que o Wilson não ficou com a Suzy? Brity, eu já tô te repetindo isso tantas vezes! Você precisa escutar! Precisa prestar atenção nos detalhes, Brity! Ai, se eu precisasse atenção nos detalhes, eu não tava com Moreira! Meu irmãozinho, deixa eu te falar um negócio! Tinha muita mulher que ficava doida comigo! Doida! Alouquecida! Subindo pelas paredes, tá? Era de vontade de rir, Café! Eu não vou dar mais isso, não! Ela não falava mesmo! Pera aí! Tem coisa estranha aí! Se ele não tem nada lá com a Suzy, o que ele levou Araná pra dentro da casa dele? Conversar, Brity! Conversar, Brity! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sabe, são amigos há tanto tempo! Há tanto tempo! Trabalharam juntos! Pelo amor de Deus! Então o Wilson me ama de verdade? Me ama! Atenção, atenção! Carro dá pra morrer! Brity Sprity! Se tiver me ouvindo agora, nesse momento, sai aqui pra fora, meu amor! Desabrocha a minha Fran! Vamos lá! Vai! 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 Você na frente! Quem é a piriquitinha? Quem tá fazendo aniversário? Eu gosto da fitação do Brasil! Piquitita, piquitita do Brasil! Cê me perdoa, meu amor! Mal entendido? Ai, vida! Eu que te peço perdão! Ah, o dia do perdão! Eee, perdoados! Eee! Tadinha! Só pena que ficou sem festa, né? Oxe, claro que não é uma mensagem que você tá falando. Minha princesa vai ter o navessar que ela merece. Ô DJ, solta o som! É pra já! É pra já!